A expectativa para a entrevista com o pastor e teólogo Anderson Silva repercute muito nas redes sociais, em todo o estado da Paraíba, em todo o Brasil as declarações dele, ele que avalia o comportamento de pastores, de evangélicos ele que é uma autoridade respeitada no segmento religioso e fez uma observação e duras críticas certamente você já ouviu falar na pastora Rinalda, na missionária Rinalda muita gente por aí divulga os vídeos dela certamente você já ouviu falar e já viu essa mulher que eu estou mostrando aqui agora essa aqui é a pastora Rinalda, Rinalda Carvalho aqui de João Pessoa, muito famosa nas redes sociais tem milhões e milhões de seguidores pessoa que tem muito vídeo dela que circula por aí e diversos movimentos dentro da igreja sobretudo o pastor Anderson eu concordo com a opinião dele antes de tudo já quero aqui dizer e falar para o público evangélico que primeiro eu sou cristão eu respeito as religiões, sou cristão e aqui não estou falando mal dos evangélicos pelo contrário pelo contrário, eu estou defendendo os evangélicos de pessoas que se infiltram que entram no meio dos evangélicos como forma de buscar lucro como forma de buscar crescimento financeiro e que esquecem a essência do evangelho e que esquecem a essência da bíblia e colocam dinheiro em primeiro lugar e colocam ostentação em primeiro lugar a minha fala e a minha crítica vai ser em torno desse sentido o sinal do pastor Anderson ainda não deu certo está restabelecendo o contato lá com o pastor Anderson quero pedir a sua atenção e pedir para que você abra a sua mente sobre esse tema você possa refletir um pouco mais sobre esse assunto então eu volto a dizer esse programa tem um público muito grande de católicos, de evangélicos de pessoas que me assistem muito, de famílias mas infelizmente a gente está numa onda aí de pastor de rede social que fé, se você for medir, a fé é muito pouca é mais de rede social e essa onda está tomando conta do país inteiro é alguém que as pessoas passam a medir a fé de alguém de acordo com o número de ah, fulano de tal tem milhões de seguidores ah, esse é o melhor pastor que tem mas tem muitas vezes aquele pastor da igreja pequeno aquele pastorzinho da igreja que aquele tem uma fé que é incalculável que aquele tem uma fé que toca no nosso coração diferente desses que gostam de holofotes ei, bebê, bebê não é errado o holofote não é errado aparecer errado é ostentar errado é colocar a ostentação o dinheiro, a fama, a farra acima de Deus isso é que é errado estou tentando aqui a minha produção está restabelecendo o contato com o Anderson Silva aqui hoje ele vai falar aqui nesse programa estava agendado comigo coloca ele do jeito que está mesmo para a gente não perder o contato com ele pode colocar o que importa é a gente ter a fala dele do Anderson ele já está ao vivo ali conosco está só resolvendo aqui um rápido contato e aí o pastor Anderson vai conversar comigo deu certo agora? pastor Anderson Silva? pronto, agora sim me dá a imagem por favor do pastor Anderson Silva que já vai conversar comigo aqui agora pastor Anderson Silva que é pastor e teólogo muito respeitado no segmento religioso ele tem um perfil, uma página muito conhecida nas redes sociais onde faz avaliações e críticas muitas vezes construtivas do mundo evangélico e ele ao ser questionado e ao ser perguntado sobre o comportamento da paraimana Renata Carvalho alegou que ela comete uma espécie de estelionato contra os evangélicos aqui na Paraíba pastor, muito bom dia bem-vindo ao nosso programa queria que o senhor explicasse melhor essa sua tese esse seu embasamento em relação à figura de Renata bom dia meu amigo bom dia a todos que nos ouvem aí eu há alguns anos já tenho trabalhado aqui especificamente para auxiliar vítimas de pastores ou padres ou líderes religiosos que cometem assédio crime sexual no ambiente religioso tem um projeto nacional com aplicativo advogados, psicólogos e esse perfil de combate a esse negacionismo da instituição cristã seja ela católica ou evangélica faz o pessoal crer muito no meu perfil na minha personalidade de ser um pastor e não amenizar as falhas pastorais os desvios de caráter e por isso vieram fazer essa pergunta sempre fizeram essa pergunta sobre essa missionária ou pastora e eu nunca respondi porque eu não conhecia fundo e fui passar a conhecer a fundo e só bastou uma live que eu vi que ela fez onde no final ela era dia 7 eu acho de setembro e cada tinha 11 mil ouvintes e cada ouvinte tinha que dar 7 reais se 10 mil deles deram 7 reais ela tem 70 mil aí numa live e isso alguns promotores e juízes quando você vai pesquisar no Brasil consideram isso não há o crime de estelionato da fé nem estelionato espiritual mas alguns juízes interpretam que é a mesma coisa é 171 é estelionato é engano é usar do sofrimento da boa fé porque é uma mistura muito atraente para 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 os nossos dias é um pouco de Deus um pouco de Bíblia ostentação dinheiro uma uma timeline de crescimento eu era pobre agora sou rico eu não era bonito agora sou bonito por causa de intervenções cirúrgicas plásticas e isso enche o coração de quem sofre então principalmente no nosso nordeste eu estou a Brasília há 23 anos mas sou de Maceió Alagoas e às vezes quando alguém vem apresentar isso para nós em nome de Deus enche os olhos e a gente pode ser facilmente enganado mas voltando aos juízes tem gente condenada no Brasil porque alguns juízes interpretam que é estelionato porque por exemplo o que está sendo feito dessas profecias de Pix é a mesma coisa que grandes nomes da fé já fizeram no Brasil que era a venda de milagres a venda do lenço a venda de não sei o que a venda do cajadinho que vai transformar a venda do travesseiro ungido que vai transformar o marido então o pessoal como ela pegou toda essa má fé que é a manipulação da boa fé pública e colocou numa roupa mais atraente mais atraente aos olhos já não é um um pastor velho vendendo milagre o pastor além desse pedido de Pix que ela faz abertamente nas redes sociais tem algo que me impressiona que eu já fui inclusive outro dia eu estava em um evento aqui em João Pessoa fui chamado por uma moça que por sinal assiste o meu trabalho e disse Bruno eu queria fazer uma denúncia e tal qual é a denúncia ela disse eu fui chamada para ir em uma igreja aí me contou o nome da igreja da pastora Renata e tal e lá me cobraram uma espécie de um ingresso de um Pix para entrar no culto dela como é que o senhor observa isso e várias pessoas já estão mandando nas minhas redes sociais dizendo Bruno eu fui eu falei no WhatsApp para entrar no culto dela eu tive que pagar como é que o senhor observa isso como é que o segmento evangélico observa isso você tem que pagar para ouvir a palavra de alguém que disse que está levando a palavra de Deus o áudio dele vê o áudio dele aí produção o áudio do senhor deu uma falhada um momentinho por favor fala aí por favor será que não é o cabo dele aqui o senhor fala por favor ele está numa conexão via via Google MIP continua falando aí por favor continua falando aí por favor o senhor pode falar para que a gente possa ouvir está ouvindo melhorou o sinal dele rapidinho estamos reestabelecendo o contato para quem está acompanhando agora o nosso programa enquanto reestabelecemos o contato com o pastor Anderson nós vamos aqui ver um dos vídeos onde a pastora Renalda fala sobre a situação do pedido do Pix se você não crer vejam só o que é que ela fala em relação a esse tema e você vai fazer esse propósito são sete providências são sete milagres são sete reviravolta são sete o número da perfeição eu tenho 11 mil pessoas aí agora e você vai fazer esse voto pastora como é o voto você vai agora em nome de Jesus colocar diante do senhor o número sete que é o número da perfeição você vai fazer aí a sua oferta de número sete ninguém é pobre demais que não pode fazer um voto de sete reais ninguém é rico demais que fique pobre por conta de sete reais eu vi pessoas dizendo pastor eu não tinha nada de repente eu abri lá tinha lá só a quantia pra me fazer eu aqui tô sendo boca de Deus não tô pra fazer lavagem cerebral em ninguém se tu não crer não faz se tu não acredita não faz se tu não se tu não crer vai pra outra live vai pra outro lugar eu tô falando aqui pra quem crê em profecia eu tô falando aqui pra quem crê em propósito pra quem sabe o que é um propósito pra quem sabe aleluia o poder de um propósito se você não crê não faça se você duvida não faça não perca seu tempo não perca o seu tempo agora se você crê faça agora se você crê faça agora pastor eu queria fazer pela minha mãe aleluia eu queria fazer pelo meu tio por isso por aquilo por mim por eles faça propósito gera milagre Ana fez um voto e cumpriu se você não é capaz de cumprir o voto a campanha termina sexta-feira então não faça aleluia então você que tá aí do outro lado agora eu creio irmãos se apenas se apenas cada uma dessas pessoas dessas 11 mil pessoas que tivessem aí doassem fizesse uma doação com certeza amanhã eu diria logo cedo olha pelo menos um real é isso mesmo meu amor pelo menos um real paga o telão de amanhã e ainda compra o gelado então você que tá do outro lado aí em nome de Jesus pastora eu não tenho um real pra ajudar pastora eu não tenho 10 centavos pastora mas Deus tá vendo a tua o teu desejo e Deus honra sabia você que não tem um real ora porque Deus manda você que não tem um real ora que Deus manda você que disse assim eu tenho só isso pastora lembra da viúva ela foi pedir emprestado vasilhas a vizinhança dela e ela passou a ser empresária do azeite a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite ela só tem um pinguinho Henrique ela só tem um pinguinho é pastor voltamos ao contato é errado pedir pastor eu sei que não é errado pedir pra construir um templo religioso pra fazer algo mas o que é que tá errado nessa fala da pastora Reinalda primeiro ponto é que ela provavelmente não é formada em em alguma coisa então o dinheiro da fé é o dinheiro mais fácil que existe se o líder religioso não tiver caráter ele descobriu a mina de ouro que eu acho que é o caso né e isso é uma mina de ouro o senhor o senhor classifica isso como uma mina de ouro dá muito dinheiro pastor esse negócio dá muito dinheiro dá muito dinheiro o senhor pede dismo na sua igreja eu peço o que dismo na sua igreja é é aí que eu ia entrar é a bíblia é clara porque a igreja ou a religião ela precisa da contribuição financeira do seu fiel para a manutenção de estrutura para o cuidado do pobre do órfão do estrangeiro e da viúva não é pra ostentação não é pra cirurgia plástica não é pra banalidade não é pra carne importada é pra expansão da obra de Deus e é agora que ela criou uma narrativa que eu acho que vai abrir uma igreja aí na região e tal mas o que na minha leitura para a perpetuação dessa loucura dessa manipulação da boa fé pública porque esse dinheiro da fé sempre será um dinheiro fácil por quê porque se é Deus usando ela aqui eu não vou entrar no mérito da pessoa tá eu tô entrando no mérito da pessoa que se diz pastora eu tô falando da pastora não tô falando da pessoa então se é Deus ou diabo usando essa mulher quando ela diz que profetiza pra uma verdade que ela acerta agora ela tem dez maneiras de te manipular então ela vai dizer olha eu vejo que tua mãe tá doente aí se tua mãe tiver doente tu já começa a chorar se tu chorou ela pode pedir teu apartamento e tu vai dar do tipo assim olha eu vejo igual eu vi uma garrafa de cachaça na tua casa quem no nordeste não bebe macho é verdade viu e é desse jeito e é desse jeito mesmo e é desse jeito aí eu vejo que você tá passando por um problema aí realmente o cara tá passando por um problema o cara cai lá eu tô passando por trinta problemas eu vou começar a chorar aí a pessoa mete a mão no meu bolso é assim que funciona o falso profeta ele fala uma verdade para falar dez mentiras e conseguir o objetivo que ele quer e ela se encaixa nesse perfil ela é esse perfil ela é esse perfil né pastor Anderson eu queria de verdade agradecer a sua atenção conosco e parabenizá-lo pela sua coragem em tratar de um tema tão delicado inclusive o senhor sabe como a nossa sociedade é conservadora sei que tem várias pessoas ela tem um grande exército na rede social o senhor pode ser vítima do exército que muitas vezes é manipulado para atacar as pessoas que contrariam interesses dela mas nós não temos medo de falar a verdade de enfrentar essas batalhas estamos aqui para isso muito obrigado de verdade pela sua colaboração conosco que Deus seja louvado um abraço a todos um abraço bota esse vídeo aqui para mim por gentileza bota esse vídeo aqui por gentileza eu quero dizer a você que em primeiro lugar que eu sou um cristão que eu não estou sendo contra os evangélicos que eu não estou sendo contra o povo de Deus eu sou mais um do povo de Deus eu estou sendo contra quem entra no nosso meio quem entra no meio do povo de Deus para enganar para ludibriar as pessoas para plantar coisas que não existem e que invertem a lógica da situação nada contra a senhora pastora Renalda que eu acho que é uma grande cantora canta muito bem mas como pregadora como pessoa que leva a palavra eu não caio nessas palavras da senhora de um minuto você tem um minuto eu não caio nesse tipo de coisa eu não vejo a presença de Deus na pastora Renalda de verdade quando eu olho para a pastora Renalda eu só vejo ostentação quem vê a rede social dela vê a ostentação diária dela não sou contra ninguém ostentar mas eu sou contra alguém que usa a palavra de Deus como ponte para chegar a ostentação quem já se viu cobrar ingresso quem já se viu cobrar entrada para ir ouvir a palavra de Deus o verdadeiro profeta de Deus que leva a palavra não cobra eu tenho várias pessoas várias amigas que infelizmente embriagadas enganadas pagam para ouvir as palavras da pastora Renalda eu não pago um centavo e oriento a você não seja bobo não pague para estar bancando a ostentação dela cada um faz da vida o que quer agora isso me incomoda na condição de cristão de ver alguém usando a palavra de Deus para isso porque infelizmente hoje em dia tudo é rede social o pastor hoje em dia é medido a fé do pastor se o cara é bem na rede social ou não estão medindo a fé dos pastores de acordo com a quantidade de seguidores nas redes sociais tem muito pastor nessa paraíba nesse Brasil em igreja pequena bem miudinha que nem rede social tem que nem aparece mas a fé dele é gigante a fé dele é gigante é uma fé incalculável enquanto muitos fracos de espírito caem e pensam que para ter fé tem que estar aparecendo tem que estar em televisão em rádio em rede social não caiam na onda desses falsos profetas sejam críticos sejam pensativos cuidado com as pessoas que querem nos enganar cuidado com as pessoas que querem pegar e meter a mão no nosso bolso para ouvir a palavra de Deus não tem ingresso não tem pix agora se você pode ajudar a igreja ajude com o dismo isso está na bíblia é sagrado o dismo como bem disse o pastor Anderson Silva tem que ter o dismo eu sou a favor que você pague o dismo que você ajude ao seu pastor ajude ao padre ajude ao líder religioso a manter a obra de Deus a expandir a obra de Deus agora para estar bancando farra e ostentação isso não farra e luxo perdão ou luxo e ostentação usei o termo farra de forma errada mas eu confesso a vocês que isso incomoda na condição de cristão em ver uma sociedade em ver um rebanho que vai que conversa é essa pior que outro dia eu estava conversando com uma menina com uma paquera primeira coisa que ela me chamou vamos ouvir a palavra de Deus aonde? lá na pastora Renata eu disse minha amiga eu não vejo Deus não vejo Deus nesse ambiente eu confesso a vocês que não respeito quem vê mas eu particularmente não vejo volto a dizer sou cristão creio em Deus respeito as religiões não estou sendo contra os evangélicos pelo contrário estou defendendo os evangélicos agora isso daí amigo não é pregação de Deus não 750 e outra nossa equipe tentou falar com ela mas o estrelismo não permite ela falar na TV paraibana há um estrelismo muito grande pensa que rede social que manda no mundo e tal não é isso não se trata disso há humildade inclusive estou recebendo aqui acabei de receber uma mensagem de uma de uma ex-funcionária dela que me mandou uma mensagem que disse o seguinte Bruno por favor não me identifique mas eu trabalhei com ela e sempre foi assim metida rica ela trabalhou no creio Antonieta Aranha no Bessa não revela meu nome por favor ela é arrogante sempre foi metida nunca conheci ela como pastora ela é monitora do creio é uma ex-funcionária dela que está mandando que está assistindo aqui eu já estou recebendo aqui várias pessoas não sei se amando de quem já me criticando nas minhas redes sociais meu amigo não é a primeira vez eu estou aqui não estou aqui para bater palmas para as pessoas não eu sou acostumado com isso a criticar a ser criticado eu sou acostumado com isso e eu tenho que falar sou pago para dar opinião para dizer o que é que eu penso se você discorda ok, beleza mas eu tenho que dar opinião e é o que eu penso sobre esse tema são 7h51 vem pra cá vaquerinho do armazém